Bom, já vamos ver o vídeo então, para ver o que o Presidente da República fala a esse respeito sobre a Pazuelli no sentado. Roda aí, por favor, vamos lá. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia, quando eu fiz uma matéria na Revista Verde, em 1986. E aconteceu uma coisa, né, o general faleceu há pouco tempo, que me puniu, era o comandante da Brigada Paraquedista, já uma crise, a crise Figueira, e foi feita a sindicância, porque eu fiz uma matéria na sessão Ponto de Vista, na Revista Verde, o título era O Salário Está Baixo, né, foi publicado na Verde de 3 de setembro de 1986. E fui chamado pelo general Cris na Brigada, o capitão, cheguei lá, me apresentei para ele novamente, e ele falou, capitão, o senhor senta aí. Eu falei, poxa, o general chamou o capitão de si, eu mando eu sentar, estou condenado, né. Daí ele falou, olha, o meu limite de punição a você, que vou ter que puni-lo, porque você escreveu na Revista Verde, fez uma matéria, sim, fiz a matéria, você transgrediu o regimento, o regimento de seprenar, sim, transgredi. Ele falou, a minha faixa, né, você pega 15 dias de cadeia ou 20. Você merece quanto? Eu falei, mereço 20. Ele falou, como você está sendo sincero, eu te dou 15. Então, eu já fui punido no exército. Depois, respondi um conselho, em 1987, que foi arquivado. A decisão é do chefe imediato. Só que o chefe imediato aí era, no mínimo, para dar uma punição. No mínimo, ou uma cadeia, ou um afastamento, ou uma punição, alguma coisa. Um afastamento e não dar a punição, isso me encheira a golpe. Isso me encheira a golpe. Eu, quando eu vi a mudança das Forças Armadas, eu já vi que o presidente queria o quê? O controle. Eu, bispo, daqui a pouco o bispo vai responder. Olha, é algo assim, eu tive algumas manifestações, já falaram hoje. Não punir. O próprio Morão, no mínimo, era para dar uma punição. No mínimo. Porque ele falar ali, ele, na verdade, o que o presidente está falando é o seguinte. Como ele falou a verdade, ele disse que ali não estava o presidente. Olha a justificativa dele. O presidente, ele não... Ele estava sem partido. E, na verdade, ele não foi fardado. E ali, ele não participou de um ato político. Pelo amor de Deus, Edivaldo, não falar que aquilo é um ato político, que aquilo era um passeio de motocicleta. E, quer dizer, teve pessoas que se manifestaram, Edivaldo, lá atrás, voltando em Haddad, lá da esquerda, gente lá do exército, pegou uma semana de cadeia. Agora, dizer que ele não foi protegido, o Pazuello, o ex-ministro, isso para mim, olha, está me cheirando a um golpe futuro. O exército brasileiro, isso é ruim para o exército brasileiro, porque nós estamos hoje num momento aí que é todo dia uma crise. O presidente, com essa fala dele, coloca em dúvida o que o exército daqui para frente pode fazer. Eu creio no seguinte, que o exército brasileiro, ele é um exército de Estado brasileiro. Ele não é um exército dele, ele não é um exército para passar a mão na cabeça daqueles para proteger. Não! Vamos ver o que diz o nosso telespectador, né? O que o telespectador acha a respeito disso? Bom, a polarização do Brasil hoje, se tivesse punido também, muita gente estaria criticando. Bispo, sua opinião? Eu acho um absurdo isso que o Zezinho acabou de dizer, porque veja bem, como é que eu vou punir alguém que simplesmente participou de um passeio de moto com apoio ao governo, com apoio ao seu ex-chefe, ele fez parte desse governo e ele não estava em horário de serviço, ele estava num final de semana. Então, que mal tem isso? Então, só porque eu, por exemplo, eu sou pastor, eu não posso pegar minha moto e dar uma volta no final de semana, porque eu sou pastor? Então, alguma coisa está errada. Ele é militar, mas ele foi, ele deu uma passeada, ele passeou de moto e como ele é uma autoridade, ele foi convidado para participar ali de uma fala, de uma saudação. Então, não é um ato político? Então, ele deveria ter sido punido por ter aceitado o cargo de ministro. Então, se ele está sendo punido por uma situação, ele tem que ser punido por outra. Ele tem que ser punido por outra. Então, ele tem que ser punido por ter aceitado o cargo político. Então, desde que se aceitou um cargo político, desde que se aceitou fazer parte de um cargo político, eu acho que se ele não foi punido por isso, então não tem por que ele ser punido. Tem que ser protegido. Tem que ser. Não, protegido não. Tem que ser protegido, é isso? Ele foi julgado e se achou que é uma coisa banal. Eu não vou agir dessa forma. Foi banal, eu não tenho como agir dessa forma. Então, eu acho que é totalmente claro. Não é questão de ser direito ou esquerda. Eu sei que todo mundo que tem um pensamento à esquerda está torcendo. Ah, ele tinha que ser punido. Por que ele tinha que ser punido? Ele apenas passeou. Ele apenas passeou de moto e fez parte do que não foi nem uma manifestação de direito, foi um passeio de moto.